Amo a Cristo, pois por mim a sua vida deu Com grande dor no madeiro, morte atroz ele sofreu Ressurgiu com vida dentro do meu coração Me fazendo então cantar uma canção Amo a Cristo, eu amo a Cristo Amo a Cristo, pois primeiro ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Jesus Cristo Amo a Cristo, pois primeiro ele me amou Nas aldeias e vilas ele passou Os enfermos e provados também ele curou Os espíritos contrários com poder ele expulsou Do pecado a muitos ele resgatou Amo a Cristo, eu amo a Cristo Amo a Cristo, pois primeiro ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Jesus Cristo Amo a Cristo, pois primeiro ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo o Senhor Amo a Cristo, eu amo a Cristoностью Triunfante como rei, todo povo aclamou Glória, glória, Rosana, o Filho de Davi Salvação e vida eterna já chegou aqui Amo a Cristo, eu amo a Cristo Amo a Cristo, pois primeiro Ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Jesus Cristo Amo a Cristo, pois primeiro Ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Cristo Amo a Cristo, pois primeiro Ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Jesus Cristo Amo a Cristo, pois primeiro Ele me amou Amo a Cristo, eu amo a Cristo Amo a Cristo, eu amo a Cristo Obrigado.